Aí a gente começa a fazer o que? Brigar um com o outro. Ah, mas aqui também é minha casa, é? O espaço é amplo e o espaço é para os dois. O espaço não é só de um. Então você precisa entender esses conflitos, que eles são tão pequenos, mas eles estão gerando estresse desnecessário. Mas eles são o gatilho que o inimigo pega para jogar um contra o outro e provocar uma discussão desnecessária. A palavra de Deus nos mostra, ele está o tempo todo atento, só esperando a gente ter um conflito para ele vir com a patinha dele e provocar uma situação entre nós, principalmente quando o casal trabalha no ministério. Porque quando você tem um chamado da parte de Deus, quando você tem um ministério, quantos aqui já... Não levanta a mão, hein? Quantos aqui já vieram para a igreja quebrando o caminho todo, chega na porta da igreja, mas o Senhor, irmão, como está? Com um sorriso na orelha. Mas você vem declarando o caminho todo, mas chegou na porta da igreja, eu preciso, hashtag, configure uma cara feliz. Não, irmãos. A paz inicia lá no teu lado. Então esses conflitos, eles estão minando, não o seu casamento, mas eles estão começando a estressar você e provocar um afastamento. Irmãos, existe um negócio chamado afastamento invisível. O que é isso? É um afastamento que você naturalmente começa a fazer no outro quando você entende que você não está sendo atendido. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então nós precisamos ter uma atitude de empenho para eu entender o que o outro está precisando de mim. O que ele precisa? Dá uma olhadinha para o seu cônjuge e fala o que você está precisando de mim? O que você está precisando? O que você precisa? É mais beijinho? Uma massagem, talvez? Mais carinho? Ou pode ser que ela diga para você que ela quer que você lave mais a louça? Não é? Sabe o que você acabou de fazer? Você perguntou para ela qual é a necessidade dela. Agora você só precisa ter responsabilidade para fazer. O que acontece hoje? O casal está tendo, cada um, o homem e mulher, não estão assumindo a sua responsabilidade dentro do lar. E eu não estou falando de submissão, não. Eu estou falando de papel. O homem tem o papel como sacerdote. Ele é aquele que tem a representatividade de Deus no lar. E a mulher é a etnicadora. Aquela que vai reforçar a palavra de Deus no lar. Se a mulher não está entendendo que o homem é representante de Deus no seu lar, alguma coisa está errada. E se ele não está representando Deus devidamente dentro da casa, alguma coisa também está errada. Porque Deus fala através de alguém para a nossa vida. E no lar, Deus usa o homem para orientar a mulher, e a mulher orienta seus filhos. E ambos se reúnem para fazer louvores a Deus dentro da sua casa. Qual foi a última vez que vocês fizeram um culto familiar dentro do lar? Convocando filhos, esposos e esposas sentados, seja a mesa, seja no sofá. Mas qual foi a última vez que você, homem, reumeu sua família e disse, eu tenho uma palavra de Deus para mim na casa. Isso é uma responsabilidade do sacerdote da casa. E deixa eu te falar, está sendo completamente ignorável. Na minha época, quando eu me converti, homens, eu via homens, eu via na casa dos crentes, e a primeira coisa que era feita era o varão pegar a bíblia, sentar, fazer a família sentar, abrir a palavra de Deus, e falar, vamos ver o que Deus quer falar para nós hoje. E, irmãos, não era um sermão da montanha, não. O varão pegava, mas ficou simples. Ele ia, e ele ia para a esposa, e ele colocava a mão sobre os filhos, e olhava, e profetizava. Irmãos, eram famílias com seus análises fatos, eram famílias que não tinham briga absurda. Por quê? Porque hoje os casais estão se afastando de Deus. O que está acontecendo? Eu só estou com Deus quando eu estou dentro da igreja. Ou então, dentro do seu lar, a mulher busca um canto, e o homem busca no outro canto. Não é errado ter a individualidade, mas está faltando o quê? Um conjunto. Irmãos, em nome de Jesus, pega Jesus, pega o Espírito Santo, pega Deus, e faz uma reunião com eles e a sua família na sua casa. Chame seus filhos. Se tiver parente, chama tudo. Junta na sala, abre a palavra de Deus, leia uma palavra, abençoe a sua casa, a sua família. Homem, pegue uma palavra, ponha a mão sobre essa mulher maravilhosa, profetize bênçãos sobre a vida dela. Um profetizando sobre a vida do outro. Isso é riquíssimo, irmãos. E isso está sendo perdido. O casamento é um ato de servir. Eu preciso servir. O maior exemplo de serviço que a gente tem é quando Jesus lá opera os discípulos. Olha que serviço, irmão. Qual foi a última vez que você serviu a sua esposa? O que é servir? É exatamente quando você fala assim, puxa vida, minha esposa lavou a louça a semana toda. Hoje eu vou servi-la. Vou chegar mais cedo e ela vai dar um susto, porque a pia vai estar limpinha. Hoje eu dou um susto na minha esposa. E eu falo, irmãos, você quer ver um susto? É um homem que nunca faz nada, a mulher chega e ele pensa. O que aconteceu aqui? E aí, irmãos, quando acontecer, não diga assim, você está bonitinho? Você quebra o camarada no meio. Não, não faz isso não. Quando esse milagre, não, quando esse milagre acontecer, irmão, fala, meu filho, qual é o doce que você mais gosta que eu vou fazer agora? Porque isso precisa ser comemorado. E você faz um doce? E vocês sentam na mesa? E vocês vão comemorar essa alegria? Essa provisão? E quando isso acontecer, mulheres, por favor, não limpe mim o seu marido. ó, você limpou o chão, mas ali embaixo, atrás, aquele pedalzinho, ó, você lavou a roupa, espera aí. É, como você, é um burco de riqueira, hein? Não, hein? Não, irmão, ó, já evoluiu, só o cara fazendo, já evoluiu o passo. Quando eu for estender a roupa no varal, verdade, só vou falar, eu vou sair aqui. Eu sim me acostumar isso. Quando você for estender a roupa no varal, aí ele esteja um pouquinho torta, aí ele esteja, irmã, meu, cara, sempre eu não coloco a roupa no varal. Porque, às vezes, você pode encontrar algum tipo de reclamação, do tipo de que não, coloca aqui pela pontinha, porque na pontinha vem o vento colateral do oeste, e faz com que seque a roupa. Não, não, vai secar do mesmo jeito, um pouquinho torta, não vai secar. Porque se não faz o risco, você vai ficar se arrecadando, Não estendo mais nada, agora esteve em você. Né, não, né? Você tem uma história assim ou não? Eu não faço ideia. Ah, eu não falo. Então, só para um exemplo, não, eu não falo. Irmãos, esse é o ato de servir. Quando você para de olhar só para si, e serve o outro. E são pequenas atitudes que mudam a atmosfera da casa, mudam a atmosfera do casal. Então, queridos, comecem a prestar serviço. Outra forma de serviço, que forma de carinho, que a tua esposa entende. eu não falo. E aí, Obrigado.